E aí, Ubi, dá pra ver, beleza? Dá! Toma as pistas ligeiras, hein? Aí, Ubi, agora o farolzão aí chamou a atenção. O farolzão aí chamou a atenção. A palha é uma delas, gente. Tá louco! Aí daqui pudemos aí, vamos ver, né? Uh! Uh! É, ubi! Um! E aí! O que é isso? 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 O que é isso?